Olha, violência doméstica também no Vale do Aço. É, só que essa aqui é um pouquinho diferente, né? É, você... Um homem foi preso, suspeito de agredir a mãe por causa do choro de uma criança. A Gisele Ferreira vai contar pra gente em que cidade o caso foi registrado, né? E outros detalhes também. Gisele, minha filha, que situação é essa? Pois é, Nico, olha como que as pessoas estão realmente impacientes e qualquer coisa tem levado aí agressões e até vias de fato, né? O que aconteceu nesta ocorrência é que este rapaz estaria incomodado com o choro da sobrinha dele, uma bebê de um ano. Ele teria ali discutido com a irmã dele, que é a mãe dessa criança, quando a mãe dele, uma mulher de 45 anos, entrou no meio ali pra separar a confusão entre os irmãos quando acabou sendo agredida pelo próprio filho. De acordo com a ocorrência policial, este filho empurrou a mãe. E também de acordo com o que os familiares contaram pra polícia, é que este rapaz teria problemas com drogas. Mais uma vez, né, Nico, este cenário, a gente tem esse cenário de violência aí dentro de casa, envolvendo as drogas. Este rapaz foi preso em flagrante e levado para a delegacia de plantão em Coronel Fabriciano. Volto com você. Eu não tenho palavras, não tenho o que dizer, sinceramente. Não tem qualquer coisa que eu falar aqui, vai ser muito distante, né, do que merece o comigo. Ah, não. Meu Deus. Vamos. Vamos lá.